No vídeo de hoje você vai conhecer essa ferramenta, está aqui escondida na minha mão, não pode ver. Essa ferramenta que é a ferramenta universal mais barata do mundo e ela é 3 milhões em uma, se você quiser. Depois da vinheta eu trago para vocês qual é a ferramenta mais universal do mundo e a mais barata que você tem aí pertinho de você. Dependendo da situação, sempre está do seu lado. Vamos para a vinheta! Fala meu povo, galera! Esticou, estamos chegando para mais um vídeo aqui no canal do Dr. Gori. Está tudo bem com você? Tá? Então tá beleza. Você está no canal do Dr. Gori. Este é o canal do Dr. Gori e eu sou o Dr. Gori, ok? Ok? Ok! Então, vamos para o vídeo de hoje. Primeiro, eu gostaria de pedir a você que se você vem aqui pela primeira vez, a gente sempre deixa dois vídeos ao final para que você possa verificar um pouco mais o nosso canal e conhecer mais um pouco dos nossos produtos, dos produtos que nós temos aqui no canal. Não tem nenhum produto, mas para você conhecer melhor o nosso canal. Já considere deixar o seu like, o seu comentário e ao final do vídeo, se você gostar, eu pediria que você se inscrevesse. Mas se você se inscrever, ative as notificações para que sempre que eu colocar vídeos novos, você seja notificado. Porque se você se inscrever, você vai se inscrever pelos futuros. Vídeos, claro que tem alguns legais anteriormente, mas os futuros são os mais legais. Ok? Ok? Vídeos toda terça e sexta, às 11 horas mais 45 minutos. Vamos para o vídeo! Então, eu vou mostrar para vocês a ferramenta mais universal de todos os tempos. Se você não sabe qual ferramenta é essa, eu vou te mostrar agora. Esta é a ferramenta. Isso mesmo. Como você chama ela aí na sua localidade? Faquinha de serra, faca de mesa, simplesmente faca, chave de fenda, chave de Philips, serrinha. Você pode usar essa faca para qualquer coisa. Aqui nós temos um modelo básico, tá? Esse é o modelo básico. E temos aqui um modelo de lax, é um modelo de lax, só que ele já está bem usado, o nosso modelo de lax, tá? O modelo de lax já está bem usado. De lax é como se fosse de luxo, mas eu gosto de falar a coisa. Esse é o modelo de lax, cabo de madeira, com ribites dourados, né? E essa daqui ainda está coisada. Essa daqui já foi muito usada, então ela já está meio careca, já está meio abanguela. Mas, essa é a faquinha de serra. Com a faca de serra, você pode trabalhar na jardinagem, você pode trabalhar na marcenaria, você pode trabalhar na hidráulica, é, você pode trabalhar na hidráulica, você pode trabalhar no que você quiser. É, ela é a faquinha de serra, você corta. Ai, eu estou com um negócio aqui, ai, eu preciso cortar um negócio. Você vai lá e corta com a faquinha de serra. Ai, eu preciso parafusar um negócio. Ai, cadê minha chave de fenda? Não tenho. Você vai lá e parafusa com a nossa faquinha de serra. Isso, a partir de hoje, você não vai mais conhecer isso como uma faquinha de serra. Isso daqui é uma ferramenta universal. Então, você está lá, vamos supor que você é casado, você tem um filho. Fala, ah, neném, pega lá para o pai a ferramenta universal. Ai, pai, o que é a ferramenta universal? Abra a gaveta da cozinha. Tem uma faca aí, que tem um monte de coisinha? Tem. Então, traz para o pai. É a faca. É a faca, não é a ferramenta universal. Isso daqui, você pode trabalhar também na rede elétrica. É, claro, com cuidado. Isso daqui também serve de martelo. Outro dia eu falei em casa, ela também serve de martelo, que eu estava produzindo esse vídeo. A mulher falou, como de martelo? Falei, filha, dependendo do que você tem que bater, o peso dela está da hora. Dá para dar uns tapas também. Se o seu neném, se a sua filha fazer maldade, dá para você dar um... Não pode, viu? Mas vai que, né? Vai aí? Não, aí não. Então, ela também, claro, é uma arma, mas aqui não estamos dicas para usar como arma, tá? Estamos aqui dando dicas para usar como uma ferramenta. Ela só não vai servir para você desparafusar as coisas, tá? Desparafusar, tirar a porca, tá? Se você precisar de uma chave que abre a porca, não vai dar certo. Mas essa daqui é a ferramenta mais universal de todos os tempos. Eu não sei se eu falo desse jeito. Eu gosto de falar mais universal porque ela é tipo aquele, Bombril, mil e uma utilidades. Essa daqui é três mil e uma utilidades. Que você faz o que você quiser. Você risca, você corta, você marca, você escreve. Se precisar escrever aí na parede, é um negócio. Ah, e o telefone do fulano? Não sei. A gente que é mais coisado, moreno, dá para fazer. Vou ver, né? Aqui, ó. Vou ver se vai dar para vocês verem. Vou pôr só o 991, que é um dos números do meu telefone. Não sei se dá para vocês verem aí. Está vendo aí, ó? Ó. Ó. Está vendo? É para nós. Vocês não têm essa vantagem. As pessoas mais branquelas não têm essa vantagem. Nós temos essa vantagem, tá? Tá bom? Então é isso daí. Nesse vídeo, eu só queria mostrar para vocês a mais universal de todas as ferramentas que você existe na sua casa. Você conhece alguma outra ferramenta? Ferramenta, ó. Já estou tratando de ferramenta. Ah, querida. Tratando de ferramenta. Você conhece algum outro utensílio comum, corriqueiro da sua casa, que também serve de uma ferramenta universal? Diga para nós aí nos comentários. Eu vou deixar dois vídeos aqui do lado. Um vídeo que se você fizer três dessas coisas, você não é um bom motorista. E o outro vídeo para que você possa se livrar do mau hábito, tá bom? E eu volto na próxima semana com mais alguma coisa para vocês legal aqui no canal do Doutor Gore. E vocês estão, a partir de hoje, não chamem isso mais de faquinha de serra. Vamos usar a Deluxe. A Deluxe. Chamem de a ferramenta mais universal de todos os tempos. Ok? 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 Ok?